Oi, 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 turma! Tudo bem com vocês? Hoje, aonde é que a gente tá? Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou! Isso aí, a gente virou aranhas pequenininhas! E tão fofinhas! E a gente tem que construir a nossa teia! A gente tem a nossa Aranha Rainha que tá ali em cima, ó! E ela é bem gigantona, vocês já viram? Olha ali ela! Ah, que bonitinha! Ela é gigante, turma! Nossa, eu não consigo ver ela! Peraí, 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 peraí! Ela não quer que você veja ela lá! Olha só, ela tá ali em cima! E a minha casinha, turma, é essa daqui, ó! Tá tão pequenininha, eu vou ter que construir tudo, tudo, tudo! Encher de aranha, ter muitos filhinhos! Eu nunca joguei esse jogo, então vamos ver o que que dá! Eu só sei que eu vou ir lá construir a minha casa! Turma, vocês viram que a gente tem vários mundos nesse mapa, olha só! Tem o Grazy Floreste, que é o primeiro nosso! Aí tem o Wild West, que eu acho que é uma... é tipo o Velho Oeste! Winter World, que é muito frio! Eu quero chegar nesse, porque hoje tá muito frio, turma! E tem do Oceano e Candy! Não, melhor! Eu acho que eu quero chegar até o nível do Candy, turma! Eu quero chegar no Lava World, pra dar um calorzinho, porque tá frio, né, turma? E você, Bem, qual que você quer chegar? Eu, esse da floresta já tá bom, por causa que eu gosto muito de natureza! Então tá, turma! Então vamos começar a construir o nosso reino de aranhas! Mas antes... Não se esqueça do desafio do like! Qual é o desafio de like de hoje, Bem? Hoje você tem que dar o like com o Mindinho! Com o Mindinho? Mas não é muito difícil? Ou muito fácil? É muito fácil! Mas é pra representar umas aranhas bem pequitinhas! Então tá, turma! Já deixa o seu like aí embaixo! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Então vamos começar o trabalho, o serviço! Olha só, eu tenho uma... Lala, olha só! Tem um bichinho aqui na minha teia! Então esse aqui a gente tem que pegar, olha só! Uh, tem um bonitinho! E a gente tem que levar até a rainha! Olha, eu tô dando carona pra ele! Eu só sei que aqui eu já tenho dois filhinhos! Nossa, Bem! Tá cheio, hein? Nossa, é exaustivo esse serviço, hein? E os filhinhos ajudam muito! Eu, sinceramente, não entendi nada desse jogo! Pois é! Como que... Ah, aqui eu já consegui desbloquear! Olha só, aí eu vou colocando... Quanto mais bichinhos eu pego, eu vou colocando nas costas! Olha só que legal! Vamos ver se eu desbloqueei aqui... Ah, eu já fiz aqui uma graminha! Como que você tá, Bem? Eu só sei que a minha teia tá gigantesca! Nossa, eu já vou te visitar, então, pra ver como que tá a tua casa! Gente do céu, tem uma pilha aqui de bichinho nas minhas costas! Quem sabe eu vou... Nossa, olha só, tem os cogumelos fofinhos! Olha só lá, quantos bichinhos! Será que tá uma torre de bichos? Aqui também tá, tô com dor nas costas já, turma! Olha só quantos bichinhos! Tem árvore agora na minha casinha! Vamos lá, vamos lá! Vamos fazer muitas teias de aranha! E aí, gente, me conta, vocês têm medo de aranha? Eu não gosto muito, não! Eu não tenho medo nenhum de aranha! Ah, eu acho que a gente tem que ter uma joaninha aqui, uma ladybug! Peraí, vamos pegar muitos! Eu só já sei que agora eu já consegui o quarto filhinho! Nossa, como que você consegue esses filhos? Eu não consigo ter filhinho! É por causa que na minha teia eu não sei porque tá aparecendo do nada uns ovos! Ah, será que é conforme a gente vai entregando esses bichinhos? Peraí, vamos ver! Ah, sim! Eles vão ajudando a gente, porque os filhos ajudam os pais! Ah, achei um ovinho e eu preciso 130 o quê? É 130 teias de aranha! Ah, agora... Ah, eu consegui abrir um ovinho! E dá pra escolher? Não, não escolhe não! É sorteado! O meu é vermelho! Vamos lá, criançada! Ajuda o papai! Então vamos lá, vamos lá! Vamos ter muitos filhinhos! Peraí, deixa eu vir aqui! Vou abrir essa parte aqui! Nossa, e o que acontece se a gente chegar lá? Tem uma... Ali tem uma... Uma ilha? Eu acho que o objetivo é chegar até naquela plataforma, Lala! E depois que a gente chega na plataforma, a gente vai... Ah, tem mais um ovo aqui! Nossa, quanto mais filhinho, mais a gente consegue ter ajuda, hein? É claro! Eles nos ajudam muito! Então vamos fazer muitos filhos! É trabalho escravo de aranha, gente! Na brincadeirinha, hein? Peraí! Deixa eu dar uma visitinha no mundo do Tiff e da Lala! Então venha visitar a gente, vem! Venha visitar meus filhinhos! Beba uma água! Ah, uma Janinha! Vem aqui, Janinha! Vamos pegar mais bichinhos! Ih, tem uma criança aqui que tá meio preguiçosa! Tá paradinha! Vamos trabalhar! Não! Isso é um bichinho! Que você tem que comer! Ah, é verdade! Eu pensei que era uma aranha! Nossa, a casa do Tiff tá mais espaçosa! É espaçosa! É que eu sou muito trabalhador e meus filhos estão me ajudando aqui! Venham aqui ver como tá a minha teia! Eu vou colocar mais uma aranha pra trabalhar, Bem, então eu vou conhecer a tua casa! É, tem que colocar esse povo pra trabalhar! Ó, já tô abrindo mais uma aranha, agora eu peguei uma comum! Ô, de casa! É, uma dos meus filhinhos já vai! Oi, Bem! Vem conhecer tua casinha! Ela tá bem grande! Mas ainda ela precisa de uma reforminha! Pois é! Cadê o sofá pra acomodar as visitas? E olha, Bem, já tem um ovo lendário aqui pra chocar! Nossa! O que será que vem desse ovo, hein, Bem? Eu já descubro! Deixa eu ver, enquanto isso, meu ovo... Eu tô preso! Ai, chocou! Vê aqui, bichinho, deixa eu ver! Agora eu vou ter uma aranha pink! Bem fofinha! Hum, vamos ver! O que será vai vir do meu ovo lendário? É, eu tô achando muita mordomia dessa aranha rainha, hein? Ela fica paradinha em cima do seu castelo enquanto a gente faz todo o trabalho! Nossa, eu tô muito curiosa pra conhecer os outros mundos! Só que eu quero tanto chegar no meu... Na minha ilha Candy, que eu não paro de trabalhar! É, sim, é vida lá! Eu vou conseguir o ovo lendário! Vamos ver o que vai vir! Veio uma aranha de dinheiro! Uma aranha de dinheiro? Nossa! Opa! Essa eu gostei! Essa é boa! Essa deve dar muito dinheiro! Será que ela compra tudo que a gente quer? Vamos, aranhinhas! Trabalhem pro papai! E olha só, Lala! Eu cheguei aqui na plataforma! Nossa, já? Você foi muito rápido! Eu não consegui chegar ainda! Eu sou um cara muito trabalhador, né? Hum, tem que trabalhar! Vamos trabalhar, aranhinhas! Nossa, a vida de aranha é muito cansativa! Nossa, eu tô bem longe de chegar na plataforma, turma! Pra mim, falta muito pouco! Ai, consegui desbloquear o ovo raro! Eu também, Lala! É uma aranha rainbow! Toda colorida! Super linda! A minha é uma super spider! Nossa! Nossa, e ela é super rápida, gente! Ela é uma aranha, assim, tipo quase o Flash! Perto das outras aranhas! Nossa, ela é muito rápida! Sério, Lala? Sim! Bora pro próximo mundo! E eu vim parar agora no Velho Oeste! E olha só, já tem umas aranhinhas aqui pra me ajudar! Nossa, precisa de 300 pra desbloquear o portal! Eu não cheguei ainda aí! Ih, Lala! Você não é uma boa aranha! Não, mas meus filhinhos já chegam lá! Olha que ovo raro! Bonitão! Realmente, turma! Eu acho que esse mundo tem muito mais bichinho! Ah, tem mais bichinho no do Cacto? Eu acho que sim! Nossa, que fofinho que é esse mapa, gente! Olha só! Fofinho, é mesmo? Sou eu! Não! Agora eu vou desbloquear, turma! Agora eu consigo! Vamos lá, filhotinhos! Falta 119! Você já vai desbloquear pro teu terceiro mundo, Lala? Não, pro segundo! Agora eu consegui! Tcharam! 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 Então é isso, turminho! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje! Se vocês querem a parte 2, já deixa o seu gostei aí embaixo! E não esqueça de escrever aqui embaixo nos comentários! Queremos até a fase do Candy, dos doces! Ou até a última fase, que daí a gente grava junto com vocês! Hoje a gente vai! Mas amanhã, a gente tá de volta! Até o próximo vídeo! Tchauzinho! Tchau, galerinha! Até a próxima! Tchau!